O Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Alves. O curso é sobre Direito Digital. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.dvjustiça.jus.br Olá, estamos de volta ao programa Saber Direito. Aula de Direito Digital. A aula de hoje trata de fundamentos e normas do Direito Digital. O Direito Digital, como foi dito na primeira aula, não é um ramo muito comum, muito conhecido. É um ramo novo que tem se formalizado e que tem sendo construído ao longo dos últimos anos em virtude do avanço das tecnologias e da informação. Há quem diga que não existe um Direito Digital. Pelo fato de o Direito Digital perpassar por todos os demais ramos do Direito, de forma que não teria capacidade ou conteúdo suficiente para se especificar como um ramo autônomo. Eu devo dizer que eu discordo dessa colocação. O Direito Digital, especialmente após a aprovação do Marco Civil da Internet, já possui elementos acadêmicos, científicos, doutrinários e jurisprudenciais suficientes para o desenvolvimento e a sua estatura autônoma como ramo do Direito e como um braço da ciência jurídica. É claro que dizer que o Direito Digital perpassa por todas as demais áreas do Direito não está incorreto. Essa alegação, essa afirmação procede. No entanto, o que se deve ter em mente é que há necessidade de uma correta interpretação do uso das tecnologias digitais com relação às condutas humanas. Há necessidade de compreender as especificidades de cada tecnologia, as especificidades de cada finalidade de conduto humano, de cada finalidade de um instrumento ou de uma ferramenta tecnológica. A partir dessa compreensão é que o jogador, o doutrinador e os demais operadores do Direito poderão aplicar corretamente o Direito. Sem essa necessária reflexão, sem esse necessário estudo, não é possível aplicar a justiça corretamente, como espera a sociedade brasileira. É por isso que falar em Direito Digital está correto. É um ramo que tem se desenvolvido. É um ramo que irá se desenvolver cada vez mais. O marco civil da internet veio aí apenas para dar uma concretização dessas alegações. E não somente o marco civil, diversas outras normas, diversos outros fundamentos jurídicos sustentam o Direito Digital. O primeiro deles que nós podemos observar é especificamente aquele que estuda concretamente as consequências de leis tradicionais e de leis específicas com relação aos outros ramos do Direito. Não difere o fato do estudo do Direito Digital. Ainda que ele caminhe conjuntamente, simultaneamente aos demais ramos do Direito tradicionais, isso não impede o Direito Digital de ter uma autonomia própria. Evidentemente que há necessidade de compreender efetivamente os mecanismos e os instrumentos científicos que são claros e típicos do uso de tecnologias. Por isso, não seria correto afirmar que não existe um Direito Digital. Existe sim e há necessidade de compreendê-lo melhor. Talvez até mesmo a falta dessa compreensão conduza a esse tipo de afirmação. Mais uma vez, existe um Direito específico para o estudo das tecnologias da informação aplicadas às ações humanas. E esse ramo é o Direito Digital. Nesse sentido, nós temos que observar duas características bastante peculiares do Direito Digital. O próprio descompasso entre o ordenamento jurídico, entre o sistema legislativo e o uso de tecnologias provoca uma consequência no estudo do Direito Digital. Não somente as leis e as normas jurídicas, estrito senso, têm sua importância para esse ramo do Direito, mas também outras fontes do Direito, como já mencionei, a própria analogia como mecanismo, como instrumento de interpretação normativa e também o uso e a compreensão dos costumes. Sendo o costume uma norma consuetudinária, uma norma jurídica, uma fonte do Direito que o Estado jurídico, judicial brasileiro, admite, é necessário compreender que os costumes também deverão pautar a interpretação da lei diante do caso concreto. Essa interpretação, quando não houver um respaldo legislativo, nem mesmo uma analogia seja capaz de apresentar uma resposta, deve compreender também a força da norma consuetudinária. Como o Direito é conservador por excelência e por essência, há uma certa dificuldade nessa compreensão. Porém, de conservador não existe absolutamente nada com relação às tecnologias. A inovação tecnológica é capaz de mudar, de nascer, se desenvolver e se extinguir antes mesmo que o legislador seja capaz de editar uma norma. Isso é possível, isso é comum, isso ocorre e com o progresso da humanidade virá também o progresso tecnológico. Na verdade, há quem diga, é uma afirmação extremamente coerente, de que o progresso da humanidade depende do progresso tecnológico. As tecnologias seriam aquilo que nos fazem seres pensantes, capacitados que somos, que nos diferenciam de outros seres. E não seria diferente, naturalmente, no estudo das consequências do manejo desses instrumentos. Bom, com relação aos fundamentos e as normas legais. Por se tratar de uma disciplina jurídica extremamente peculiar, e poderíamos dizer até que é um ramo da ciência jurídica, do direito interdisciplinar, o direito digital tem fundamentos que ele empresta de outros ramos do direito, dos ramos tradicionais, e tem fundamentos próprios, capazes de desenvolverem princípios específicos. Princípios gerais são comumente aplicados atualmente. Por uma razão simples, como já disse, não há correspondência legislativa na maioria dos casos. não existe essa resposta do Estado com relação às novidades que as ferramentas tecnológicas apresentam para a sociedade. E, nesse caso, diante de um cenário de omissão como esse, há necessidade de solução dos conflitos. Os litígios acabam sendo solucionados por meio de interpretações, por meio de uso de analogias e diversos outros recursos que o poder judiciário, que o julgador, encontra para dar a resposta que o cidadão, em litígio, precisa. Como princípios gerais, podemos encontrá-los e citá-los a partir do que nós vemos na própria Constituição Federal. Alguns exemplos, princípios extremamente relevantes, importantes, direitos fundamentais, com o princípio de acesso à informação, princípio da publicidade da informação. É um caso clássico, intimamente relacionado com o direito digital. O princípio da privacidade, o princípio da intimidade, são princípios que dependem necessariamente de uma correta aplicação de tecnologias. São princípios que são aplicados aos casos que envolvem o estudo do direito digital. O princípio da dignidade humana, ora, tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que pretende tornar a internet como um direito fundamental, o acesso à internet como um direito fundamental. Independentemente das críticas que existem em torno dessa propositura, o que se tem que observar é que o legislador está sensível a essa relevância. De outro lado, o Poder Executivo promove um sem número de ações públicas, de programas e políticas públicas baseados e voltados para o uso de tecnologias digitais. Podemos citar o Plano Nacional da Banda Larga, que é considerado e sempre foi considerado pelo governo federal como um instrumento de democratização do acesso à internet a todo cidadão brasileiro. Recentemente tivemos a notícia de uma parceria entre o governo federal e uma grande rede social internacional no sentido de levar a internet aos cantos mais necessitados e menos abastados. democratizar o uso da internet. É evidente a importância da tecnologia da informação. É evidente, naturalmente, a importância do direito digital para uma correta aplicação da paz social e dos institutos jurídicos que a nossa sociedade reclama e de que a nossa sociedade necessita. Além do princípio da dignidade da pessoa humana e demais princípios que eu mencionei, nós podemos citar princípios específicos. São princípios que são construídos a partir de uma interpretação das normas específicas do direito digital. Podemos citar, por exemplo, o princípio da disponibilidade universal da informação ou o princípio da justiça distributiva. Como a internet e as tecnologias de informação têm a informação como seu principal bem, como seu principal produto de destinação normativa, é necessário compreender que há, sim, uma necessidade de construir princípios que protejam essa informação. Nós trataremos, mais adiante, uma aula específica sobre o marco civil da internet, muito embora o Saber Direito já tenha apresentado uma aula sobre o marco civil, não temos como falar de direito digital sem mencionar esse marco regulatório que realmente foi um divisor de águas entre o passado e o futuro do direito digital. O marco civil da internet, como nós vamos ver mais à frente, ele apresenta elementos de principiologia extremamente relevantes e não só elementos de principiologia para a aplicação dos seus direitos, mas também elementos de principiologia que ofertam ao julgador, que ofertam ao operador do direito uma condição, uma capacidade de decidir o caso concreto em consonância não somente com o que se dispõe à lei, mas efetivamente com o uso dessas tecnologias. O julgador, a partir do marco civil, e nós vamos ver isso, ele necessita compreender o funcionamento da internet. Ele precisa compreender como se dão as relações no meio, nesse meio de comunicação. Se não houver essa correta compreensão, se não houver uma correta dosagem dessa noção, há risco extremamente elevado de injustiça. E é por isso que nós vamos dedicar uma aula específica ao marco civil da internet. A aula essa que naturalmente não será suficiente, mas poderá complementar outros produtos, outros programas que foram realizados aqui pelo Saber Direito, no sentido de dar à população, de dar ao telespectador, ao cidadão brasileiro, condições cada vez maiores, cada vez mais intensas de compreender efetivamente o que a tecnologia da informação repercute sobre o mundo jurídico e para o exercício da própria cidadania. Como eu disse anteriormente, os costumes são uma fonte do direito extremamente relevante para o direito digital. Não há dúvida com relação a isso. No caso da omissão latente do legislador e quando o sistema jurídico permite que isso ocorra, o costume deve ser utilizado. Ora, o costume extremamente difundido hoje na comunicação eletrônica, na comunicação digital, diz respeito ao próprio ato de se comunicar. Hoje em dia, é muito mais provável que um cidadão opte pela comunicação eletrônica do que pela comunicação tradicional, dada a abrangência e o leque de opções que esse instrumento permite a cada indivíduo isoladamente. É muito mais amplo, é muito mais fácil e muito mais potente. E isso traz consequências. Tivemos um caso recente de linchamento promovido por meio de comunicações equivocadamente realizadas por meio de uma rede social. Uma cidadã brasileira foi confundida com uma pessoa destinatária de toda aquela antipatia social e foi identificada, incorretamente, diga-se, na realidade, no seio social, na sua comunidade e veio a falecer em função das agressões que ela sofreu pela comunidade de moradores. Ora, a tecnologia da informação, nesse caso, trouxe um resultado dramático, um resultado fatal. E, em função do uso equivocado dessa tecnologia, pode-se concluir que uma vida se perdeu. O processo penal está correndo com relação a isso. Mas quais são as nuances decorrentes desse fato? Quais são as nuances decorrentes de uma interpretação adequada de todo o ordenamento jurídico, hoje vigente, com relação a essas ações humanas? Em que medida é responsabilizar, se viu ou penalmente, um cidadão, pelo fato de propagar uma informação? Existem outros aspectos a serem considerados. A quantidade de crimes que são praticados, de forma até mesmo inocente, ingênua, baseada em desconhecimento jurídico e legal, através das redes sociais. As relações, hoje, são muito mais concretas em função das redes sociais. O que se dirá com relação a isso? Bom, temos uma pergunta de nossos telespectadores. Vamos ouvir, por favor. Existem normas legais específicas de direito digital? Sim, existem. É bem verdade que não são muitas, são extremamente escassas, mas existem sim. No início, mencionei alguns princípios gerais, que são normas, que são fontes do direito, que devem ser observadas. Existem princípios específicos que estão sendo construídos pela doutrina, pela jurisprudência. Existem normas legais específicas também. E talvez a mais relevante delas é o próprio Marco Civil da Internet. É uma lei, inclusive a primeira lei no mundo, que veio disciplinar especificamente o uso da internet para o cidadão. Para e através do cidadão. O Marco Civil da Internet, que é o grande diploma, que é a grande norma jurídica em que se fundamenta o direito digital, a partir de então, veio trazer essa resposta a que a pergunta que foi formulada pretende. Existem normas legais específicas? Se, EILAS, o Marco Civil, talvez não seja a primeira, talvez não seja a última, mas é sem sombra de dúvida, mais relevante. A partir do Marco Civil, as relações jurídicas haverão de ser disciplinadas de uma forma mais correta, em todos os seus aspectos. O que é objeto da nossa aula específica sobre o Marco Civil da Internet. Nesse sentido, é importante observar, a ausência de normas específicas não impede a aplicação do direito. Ela pode ter consequências, essa omissão legislativa pode ter consequências sociais. A partir do uso dos mecanismos, de diversos instrumentos de hermenêutica e aplicação do direito. Mas não impedem a aplicação do direito. Naturalmente que, quando a norma jurídica, a norma legal, não apresenta a solução, pensando especificamente naquele quadro real, naquele quadro concreto, ela pode vir a trazer algum grau de injustiça. Mas isso não é regra. Isso dependerá sempre dos sofisticados elementos de interpretação e de aplicação do conhecimento jurídico para esses fatos sociais. E essa aplicação e esse conhecimento depende, essencialmente, de uma compreensão, de um estudo do operador do direito com relação a essas nuances, a essas peculiaridades que as novas tecnologias de comunicação e de informação apresentam para a sociedade. Ora, como se poderia interpretar uma comunicação, um ato bastante comum, por exemplo, como compartilhamento de informações nas redes sociais? Isso é um fato extremamente intrínseco à própria rede social, que ela é baseada não somente num relacionamento pessoal, mas também na troca de informações. Um ato muito específico é o compartilhamento dessas informações. Como compreender a correta extensão e a correta incidência do direito diante desses compartilhamentos? Existem já decisões mais ou menos acertadas no sentido de apresentar a resposta a esse ato aparentemente tão simples. O caso que eu mencionei agora há pouco, de linchamento baseado em uma comunicação virtual, em uma comunicação social, em que medida podemos responsabilizar aquele indivíduo, usuário da rede social, que compartilha informação? Será que o ato em si de compartilhar uma informação ofensiva a direitos alheios, traz para si consequências? Será que sim? Será que não? Será que o fato de compartilhar uma informação é capaz de trazer responsabilidade penal para o cidadão, mesmo não tendo sido ele o autor daquele conteúdo, daquele elemento normativo do tipo penal em previsão? Isso tudo o direito digital haverá de responder. São questões que ainda estão sendo construídas, os fatos estão sendo realizados, estão sendo executados, a sociedade está repleta de ações humanas que praticam tais atos, no entanto, o direito tem trazido conformação lentamente, porém com algum grau de acerto. Mas até isso tem provocado ao legislador, não somente o ímpeto pela resposta decorrente de sua função constitucional, mas também uma noção de responsabilidade democrática. Por quê? As novas tecnologias inovam, se desenvolvem com uma rapidade tão impressionante, que a jurisprudência, assim como as próprias normas, são iniciadas, desenvolvidas e modificadas antes mesmo que a sociedade tenha compreendido a correta extensão daquele ato. É um caso muito comum, diga-se de passagem, com relação às relações trabalhistas. Recentemente, realizei um estudo bastante interessante sobre as consequências do monitoramento digital com relação, pelo empregador, com relação às mensagens e comunicações do seu funcionário. Esse monitoramento pode ser configurado crime, uma vez que já há o tipo penal específico, em virtude da atualização da legislação, se não pode ser considerado crime, pode ser efetivamente praticado dentro do contexto das proteções, direitos e garantias e deveres que o direito trabalhista apresenta na relação de emprego, o que efetivamente pode repercutir o monitoramento de um e-mail com relação do patrão, com relação ao funcionário, do empregador, com relação ao empregado. É listo isso? Não é correto? É ilegal? A Constituição, afinal, protege ou não protege a mensagem eletrônica? Todas essas questões estão sendo trabalhadas. Para se ter uma ideia do que nós estamos falando, o TST, em um curtíssimo intervalo de tempo, já modificou sua jurisprudência. No primeiro momento, apresentava uma solução extremamente corporativista, no sentido de uma inclinação pró-empresa, pró-empregador. Dizia o TST que o direito à inviolabilidade de correspondências haveria de ser mitigado, flexibilizado, uma vez que o funcionário estaria utilizando e-mail ou máquinas cedidas pelo empregador. Com o tempo, essa jurisprudência mudou, em questão de anos, poucos anos, diga-se. Essa jurisprudência se alterou. O TST compreendeu que não é sempre o que isso ocorre, porque a inovação tecnológica tem trazido também reflexos sobre a relação trabalhista. antigamente, o acesso aos e-mails, o acesso até ao próprio dispositivo informático, os computadores, era muito restrito, de forma que somente pessoas jurídicas com capacidade econômica relevante tinham condições de criar os e-mails, disponibilizar aos seus funcionários e disponibilizar o equipamento informático. No entanto, nos últimos anos, isso tem sido completamente modificado. Hoje, qualquer um cria um e-mail particular, gratuito, diga-se de passagem. Hoje em dia, você quase não escuta falar, não ouve falar mais em e-mails pagos. Os e-mails, normalmente, têm uma adesão voltada para a prestação de serviços gratuitos. E aí surge uma nova consequência, um novo fato que gera uma nova consequência no estudo dessa relação trabalhista. Afinal de contas, o e-mail criado em conta particular pode ser monitorado pelo empregador, ainda que o funcionário utilize o equipamento cedido pela empresa? O TST foi forçado a mudar a sua jurisprudência, diante da profusão de casos e fatos sociais decorrentes disso. Hoje, o TST compreende que não basta haver a disponibilização do equipamento, a disponibilização de uma conta de e-mail corporativa para o funcionário. Por uma razão muito simples. O funcionário, o empregado, ele não se despe, ele não retira a sua vestimenta de cidadão ao sentar-se em seu posto de trabalho. Diante disso, as suas comunicações devem ser protegidas, porque assim diz a Constituição. Mas, afinal, o que diz o TST? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O TST encontrou um caminho intermediário. A empresa precisa, o empregador precisa, em função até mesmo de diretivas internacionais voltadas para a relação trabalhista, precisa formalizar um contexto de transparência. Ela necessita criar regras internas muito claras com relação ao uso de informática e ao uso de dispositivos eletrônicos no âmbito da relação de trabalho. E não apenas criar as normas. É preciso que as normas sejam informadas ao funcionário. E não apenas informadas ao funcionário. É preciso que as normas sejam também praticadas pela empresa. Há casos, por exemplo, de que empresas têm as normas internas, o funcionário tem noção da existência dessas normas. No entanto, a prática trabalhista, o dia a dia, o cotidiano da empresa, não corresponde a essas normas. Mas, eventualmente, um gerente, um empregador, permite que funcionários utilizem livremente seus recursos informáticos. E até nessas situações, o TST tem protegido o sigilo e a inviolabilidade das comunicações privadas do funcionário. O que isso quer dizer? Ora, a jurisprudência também tem se modificado em certa velocidade. Enquanto o legislador não apresenta a solução legislativa, cabe ao julgador dar a resposta final à sociedade. E essa resposta é uma resposta, em grande parte, experimental. Porque a própria doutrina e a própria jurisprudência estão buscando ainda uma solução. Um ponto de equilíbrio entre a realidade social e a realidade jurídica. E nesse experimentar, nessa busca pela visão mais correta e mais justa, mais aproximada da justiça, existem e vêm, surgem decisões não tão adequadas, não tão corretas. E é nesse ponto que o direito digital ganha grande importância. Na medida em que o advogado, o operador do direito, o magistrado, demais servidores públicos, conseguem compreender o direito digital a partir de uma noção muito correta e muito precisa do alcance, da finalidade das tecnologias de comunicação, nesse momento, a sociedade terá mais condições de ter seus problemas e seus litígios solucionados corretamente. Até que isso ocorra, haverá sempre uma experimentação jurisdicional que pode saciar e pode não saciar o anseio e as necessidades do cidadão. Injustiça pode ser até praticada, mas não injustiça jurídica, no sentido normativo da palavra, mas sim injustiça moral. Isso é comum, isso ocorre. E haverá de ser solucionado com o devido tempo. Bom, com relação ao alcance dessas normas jurídicas, me parece que tem uma pergunta que está sendo chamada agora. Vamos ouvi-la? Bom, essa é uma pergunta extremamente intrigante e interessante também, porque a todo momento temos dito, na primeira aula e no decorrer desta segunda aula, que o direito digital não encontra uma autonomia suficiente a se destacar completamente dos demais ramos do direito. Isso quer dizer que, efetivamente, o direito digital caminha pelos ambientes públicos e pelos ambientes privados. E até mesmo se confunde em determinados momentos. Na medida em que, dada a complexidade das ações humanas, é possível que uma norma jurídica de interesse do direito público repercuta também sobre um fato social de interesse do direito privado. Então, não haveria uma resposta objetiva de que o direito digital pertenceria ao ramo do direito público ou ao ramo do direito privado. O direito digital está presente em ambos os ramos do direito. Cada qual de acordo com a finalidade dos instrumentos. O que se tem que ter em mente é que, efetivamente, o direito digital depende de uma compreensão da ferramenta digital, do instrumento de tecnologia da informação. A depender da finalidade daquele instrumento, ou a depender do uso daquele instrumento, é que se terá uma percepção concreta das consequências e dos elementos que vão trazer a resposta a esse questionamento. Ora, eu posso utilizar um e-mail, como eu mencionei agora há pouco, posso utilizar um e-mail dentro do meu posto de trabalho, porém um e-mail particular. E posso praticar um crime por meio desse e-mail. Posso, através desse e-mail, transmitir e receber conteúdo pornográfico relacionado à pedofilia. Posso, através desse e-mail, praticar ameaças a um colega de trabalho, ao meu próprio empregador, a qualquer cidadão. Posso, através deste e-mail, por exemplo, praticar o que se chama de pirataria. Porque, um elemento que partiu de um contexto trabalhista, ganhou repercussões em várias outras condições, em vários outros ramos do direito. Então, não é uma resposta objetiva. Há uma necessidade concreta de se observar o que efetivamente se fez com o uso daquela tecnologia. Talvez a melhor resposta seria o direito digital pertence a ambos os ramos. A depender do uso da ferramenta de tecnologia da comunicação, de tecnologia da informação. Ainda assim, cabe questionamento. Ainda assim, não se tem uma solução específica. É necessário o estudo concreto. Por essas razões, o direito digital, o estudo do direito digital, há de ser cada vez mais implementado. Enquanto não houver debates sérios, capacitados, enquanto não houver a difusão desse ramo do conhecimento jurídico, da ciência jurídica, suficiente a promover uma sensibilização dos operadores de direito, não haverá uma correta compreensão do que seja, de qual ramo o direito digital poderia tomar parte. É preciso que haja, efetivamente, uma compreensão. Se aquela ferramenta for utilizada por uma certa finalidade, aquela finalidade pautará a aplicação do direito. E as ferramentas, muito embora possam até ter uma finalidade pré-concebida sobre o seu aspecto negocial, o seu aspecto econômico e comercial, ela pode ser utilizada de várias outras formas. Um exemplo extremamente interessante, agora, essa tecnologia dos smartwatches. Esses equipamentos já não são mais equipamentos utilizados especificamente para o uso do usuário que pretende ver as horas, o dia. Não mais isso. Essa tecnologia já permite ao cidadão fazer uma série de outras ações, praticar uma série de outras condutas. Eu consigo, até mesmo, reproduzir conteúdo midiático em um aparelho como esse. Eu consigo gravar áudio, consigo gravar vídeo. O que eu vou fazer com esse equipamento é que vai pautar se a minha conduta está caminhando pelo direito privado ou se está caminhando pelo direito público. Eu posso praticar crimes com esse instrumento, como posso praticar uma série de ações que interessam ao direito privado. Posso estar violando contratos, posso estar abusando de direitos. Todos esses elementos têm que ser ponderados. Não há como oferecer uma resposta tranquilizadora a essa pergunta, a esse questionamento. O estudo haverá de ser efetivado. E, naturalmente, que as normas jurídicas que forem sendo elaboradas, especialmente aquelas legais, trarão também cada vez mais respostas. Infelizmente, o Estado brasileiro, muito embora seja um dos países, o Brasil seja um dos países que mais utilizam recursos informáticos, não somente pela comercialização dos equipamentos e dispositivos lógicos e programas de computador, mas também pela adesão em massa da sua sociedade. Apesar disso, o Brasil ainda tem uma carência absolutamente inadequada de regras jurídicas capazes de dar resposta ao que a sociedade exige. Mas isso haverá de mudar. Tivemos um marco civil, virão novas regras, está sendo agora gestada no seio do Poder Executivo e também em discussão no âmbito do Poder Legislativo, normas que dizem respeito à proteção de dados pessoais. Isso é de uma relevância ímpar. Hoje, os dados pessoais, na era da informação, os dados pessoais são simplesmente os dados de maior valor. São verdadeiros commodities. Não é à toa que grandes redes sociais, grandes empresas, diria as maiores empresas de tecnologia, são empresas que, de alguma forma, utilizam esses dados para a execução dos seus negócios. E o que é mais incrível, nós oferecemos gratuitamente para que eles possam ganhar dinheiro em função desse serviço. Até aí nenhum problema, é um negócio lícito. Porém, a falta de uma regulamentação específica, a falta de uma legislação adequada, pode nos trazer prejuízos. Na medida em que nós somos permanentemente fiscalizados, permanentemente monitorados por essas empresas, quais prejuízos, quais problemas podemos ter? São vários e diversificados. Há relações comerciais que estão sendo já prejudicadas em função do registro de dados pessoais de navegação, por exemplo. Há relatos de preços ofertados em sites de empresas específicas que se alteram com base no comportamento de navegação do cidadão. Ora, essa prática viola o Código de Defesa do Consumidor. Em que medida que isso pode ser protegido de uma forma mais evidente? De que forma o legislador pode trabalhar uma solução para esse caso? Há situações em que o julgador, o Poder Judiciário, não consegue sequer encontrar resposta, mesmo através de uso de ferramentas e instrumentos de interpretação e aplicação do direito os mais variados. A omissão legislativa, em certos casos, pode provocar verdadeiros danos aos usuários. Até porque não apenas adultos utilizam as tecnologias, até mesmo em função de uma falta de educação digital adequada, crianças e adolescentes estão tendo acesso a esses instrumentos, essas ferramentas. E quais são os instrumentos legais que protegem? Será que o estatuto da criança e do adolescente tem capacidade para gerar essa proteção em todos os seus aspectos? Em um determinado momento, eu realizei um estudo bastante interessante sobre os perigos de uma determinada rede social com relação à facilidade facilidade de acesso a conteúdo pornográfico por crianças e por adolescentes. O perigo é premente, ele é real. E talvez seja amplificado, talvez seja ampliado em muitas vezes pelo fato de que a rede social se baseia em relações. A rede social aproxima indivíduos através do ambiente virtual. Essa aproximação, quando há um elemento de ilegalidade ou há um elemento de imoralidade dentro desse contexto, essa relação pode trazer prejuízos incalculáveis. Imagine a facilidade de acesso de uma criança ou de um adolescente, seja pela ausência de monitoramento dos pais e aí se entra na discussão sobre sua responsabilidade como efetivamente pai ou mãe daquela criança, como um cidadão pode, uma criança pode se prejudicar pela facilidade de acesso a alguém, um adulto, possivelmente, que tem interesses nem um pouco morais e nem um pouco éticos, especialmente se relacionado às atividades sexuais. Como aquilo pode prejudicar a criança? Esse assunto já é objeto, inclusive, da cultura cinematográfica. Já existem filmes, documentários que alertam, infelizmente, em sua grande maioria, no cenário internacional, mas disponíveis no cenário brasileiro, no mercado brasileiro, que alertam sobre os perigos da tecnologia, da informação para o ambiente familiar. Vidas são destruídas em função disso. É necessário, portanto, haver uma correta aplicação do direito digital. Essa aplicação depende, necessariamente, de uma compreensão dos instrumentos de tecnologia da informação. Se não houver essa compreensão, o julgador corre o risco de perpetuar a injustiça, ao invés de a solucionar. Porque não são todos os elementos e os recursos à disposição do operador do direito que vão trazer a resposta adequada àquele fato social. a importância das tecnologias de tal forma magnífica que vidas são magnificamente prejudicadas ao tempo em que também podem ser surpreendentemente melhoradas. Esse é um problema da tecnologia. Ao mesmo tempo em que ela pode ajudar bastante, ela pode prejudicar bastante também. só quem poderá dar uma resposta a isso é o Estado. Através de legislação adequada e através de jurisprudência adequada ao caso concreto. Enquanto isso não ocorrer, teremos casos e mais casos de crianças, adolescentes, adultos sendo vitimados por práticas muitas vezes criminosas e quando não criminosas, no mínimo, imorais. e mais, vamos além, vamos além. Qual a importância dessa tecnologia, dessas tecnologias de informação para o exercício da democracia? Na primeira aula eu mencionei, hoje não se concebe democracia sem o elemento digital, sem o instrumento digital. Já se fala mesmo que democracia eletrônica seja até mesmo uma redundância. Ora, vamos observar os últimos acontecimentos políticos no Brasil e no mundo, ao redor do mundo. Vamos focar no Brasil. O Brasil hoje vive um cenário político extremamente combativo em que grupos políticos, tanto político-partidários como grupos sociais politizados estão se expondo, estão se mostrando, estão reivindicando direitos, estão reivindicando punições para aqueles que eles entendem merecedores dessas punições e essas manifestações têm sido fortemente realizadas, exercitadas por intermédio das tecnologias da informação. Eu li uma informação, uma notícia na imprensa que mencionava uma espécie de mensuração, uma espécie de medição do impacto das últimas manifestações populares no cenário político, não em função da numerosidade ou da falta de numerosidade dos cidadãos que foram lá protestar, mas em função das manifestações virtuais que foram praticadas, que teriam sido em maior ou menor número com relação a outras manifestações. Veja que ponto chegamos. Isso não é errado, isso não é incorreto, porque a democracia hoje se exerce em grande parte de forma eletrônica e nesse cenário as redes sociais têm um papel fundamental. Ora, no momento em que um valor tão importante para o cidadão como é o Instituto da Democracia depende de tecnologia da informação para ser exercitado corretamente, qual a importância que isso ganha, qual a importância que o direito digital adquire através dessa concepção? Não é possível estimar, mas com certeza a tecnologia da informação apresenta elementos fortes, indissociáveis do exercício democrático. E a partir daí todas as demais relações humanas. Existem hoje aspectos de relações humanas no ambiente sexual que dependem também dessas tecnologias, que se realizam através dessas tecnologias, que não conhece hoje em dia uma pessoa que se conheceu com outra pessoa através da internet e daí nasceu uma família que não conhece alguém que se frustrou com o relacionamento virtual. Já se fala, já se discute há muito tempo por sinal se a traição virtual é realmente uma traição e quais as consequências da traição virtual para o direito e para a sociedade no mundo real. e não somente isso, vamos adiante. Quais as consequências dessas relações virtuais no âmbito do processo eleitoral? Falei há pouco da importância do direito eletrônico eleitoral. Ora, nós estamos novamente no elemento relacionado ao exercício democrático de que maneira uma indevida ação eleitoral praticada por meio da internet pode impactar o futuro da nação? Existem várias e várias formas de se observar essas consequências. O que é importante é que o cidadão tenha em mente que o direito digital dependerá de uma avaliação da tecnologia e da informação que está sendo utilizada. Vamos à próxima pergunta? Quais as principais normas legais que disciplinam o direito digital? As principais normas legais na verdade são muitas se não todas no entanto se tivermos que qualificar a importância dessas normas para o âmbito do direito digital podemos mencionar algumas realmente evidentemente que a mais importante até mesmo na hierarquia normativa brasileira é a Constituição Federal falamos há pouco do princípio da dignidade da pessoa humana princípio da intimidade da privacidade são princípios existentes no texto constitucional e que dizem respeito ao direito digital na medida em que nós tratamos de informação esses princípios ganham um contorno diferenciado ganham um valor diferenciado para o estudo do direito digital mas são princípios gerais aplicados apenas de forma secundária ao fato concreto quando há elemento eletrônico digital envolvido princípios gerais são esses e outros mais os princípios específicos nós mencionamos também justiça distributiva é um princípio específico do direito digital então afinal de contas que normas poderíamos citar a mais comum que eu tenho dito e vou dizer vou falar sobre ela muito mais é o próprio Marco Civil mas se nós voltarmos um pouco no tempo nós vamos observar que existem normas que de uma certa forma protegem ou disciplinam as relações eu não diria digitais mas necessariamente relações de tecnologia da informação podemos citar aqui por exemplo lei de informação lei de informatização do processo judicial que é a lei 11.419 de 2006 essa lei é um marco para o Estado Judiciário para o Poder Judiciário do Estado Brasileiro porque foi ela muito visionária por sinal que em 2006 previu as bases para o que hoje nós vivemos em termos de virtualidade do processo foi ela que trouxe os elementos jurídicos para a construção do processo judicial eletrônico e essa é uma lei extremamente relevante de tal forma é até curioso observar hoje você não consegue encontrar mais um órgão judiciário que não utilize o Diário da Justiça eletrônico na publicação das suas notificações e intimações processuais essa lei trouxe os elementos para que isso ocorra para que esse ato processual seja praticado mas eu me recordo que há não muito tempo no período que eu mesmo era estagiário não tínhamos acesso a esse tipo de instrumento ainda que não houvesse lei específica mas tínhamos outros elementos da tecnologia da informação eu me recordo na época de estagiário que os processos nós conseguimos consultar o andamento processual a partir de terminais que o Poder Judiciário disponibilizava para o cidadão e para os advogados e demais operadores do direito instalados em suas sedes ora não havia internet mas havia uma rede de comunicação e essa rede lidava com tecnologia da informação já ali se tinha a importância desse diálogo já ali se tinha a importância desse elemento não se tinha noção específica de que se tratava de um estudo próprio do direito mas ali já havia elementos de tecnologia da informação capazes de gerar consequências posteriormente a isso a internet com a adventa da internet toda a consulta processual mesmo antes da lei de informatização do processo judicial toda a consulta processual já era realizada já era disponibilizada pelos sites os sítios eletrônicos dos tribunais toda essa informação era prestada inclusive com grande adesão dos tribunais adesão motivada por uma otimização e eficiência do seu serviço público judiciário e para o advogado também era um elemento de grande importância na medida em que lhe permitia a facilitação do seu mistério da sua função além de todos esses elementos temos a própria lei que trouxe as bases do processo judicial eletrônico esse é um caso esse é um caso apenas citado entre tantos outros outra norma que nós podemos citar dentre tantas outras normas existentes é a chamada lei azeredo a lei azeredo é a lei número 2735 de 2012 e leva esse nome em função do trabalho desempenhado pelo então senador e depois deputado federal Eduardo Azeredo de Minas Gerais o parlamentar concentrou todo o poder processo legislativo em medidas que trouxessem resposta para a sociedade nesse sentido a lei tinha elementos muito maiores daqueles que ou melhor o projeto de lei tinha elementos muito maiores do que aquele que resultou na lei em função de vetos presidenciais então hoje o que se tem de concreto da lei azeredo são apenas duas exposições primeira delas a lei cria uma obrigação legal para que o estado invista em recursos humanos e recursos físicos e informáticos para o processamento de cibercrimes de crimes eletrônicos a depender de regulamentação específica mas nasce aí uma obrigação legal legislador impõe ao próprio estado obrigação de investir em tecnologia um segundo elemento da lei é quando ela atualiza a lei de discriminação e preconceito para determinar ou melhor para autorizar ao juiz a capacidade de suspender ou derrubar usando a tecnologia a terminologia tecnológica de suspender ou derrubar sites ou outros elementos eletrônicos que de alguma forma sirvam a propagação de conteúdo ilícito houve aí uma necessidade também que foi mantida pela presidência da república em função da sanção dessa lei simultaneamente a aprovação da lei Zeredo tivemos também a lei Carolina Dickman que é a lei 12.737 de 2012 essa também é considerada uma norma marcante um verdadeiro marco regulatório criou um tipo penal específico já foi objeto de estudos aqui pelo saber direito e trouxe o elemento do crime de invasão a dispositivo informático é um crime previsto naturalmente pelo legislador com uma série de elementos normativos objetivos e subjetivos não tão bem produzidos não tão bem idealizados mas que trazem uma resposta razoável à sociedade e daí por diante várias outras normas apresentam algum nível de interação com o direito digital a depender agora das próximas aulas abordaremos as mais importantes e as mais relevantes muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 Obrigado.